Agora, ainda falando sobre a fiscalização da PRF nas rodovias, principalmente nesse feriadão, um passageiro de uma van também acabou preso com droga. É, tava na van, pegou a van ali e tava preso com droga na rodovia federal. Mas quanto que tava de droga com ele? É, 13.6 quilos de maconha. Pouquinho mais que 13,5 quilos. Tadinha das bananeiras. É, depenar as bananeiras. Gente, cadê o pessoal do meio ambiente? Rapaz! Vamos cuidar das nossas bananeiras. É, é muita folha de bananeira, amigo. 221 quilos. Agora, 13 quilos de maconha. É muita maconha. É muito suguirrinho de satanás. Na noite dessa quinta-feira, em Água Clara, os policiais rodoviários federais fiscalizavam a BR-262 quando abordaram uma van que fazia a linha Campo Grande a Três Lagos. Durante a fiscalização no veículo, os policiais localizaram um volume contendo uma substância semelhante à maconha. ou seja, tava ali na van, é um volume considerável aí, né? Quem geralmente usa a van é só pra ir e voltar. Às vezes leva alguma coisinha pequena, mas é um volume considerável ali, né? É, 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 é... É muita rapadura, né? É. Aí, aí, aí... Foi pro xing-dró. Não teve jeito, né? Ao ser questionado ao passageiro de 22 anos, proprietário da bolsa, afirmou que tratava-se de maconha e que sim, ele estava transportando maconha e ia receber quinhentão para transportar o entorpecente até a cidade de Três Lagos. O preso e a droga foram encaminhados à polícia de Água Clara. Se tivesse aqui em Três Lagos, se tivesse aqui em Três Lagos, pra ganhar quinhentão, era só comprar nas empresas parceiras da promoção, o som da Pé Quem Quer, né? Mas tava lá em Água Clara, não quis vir aqui pra Três Lagos comprar nas empresas parceiras, né? E aí, aí, quinhentinha, ele foi preso com essa marejuana toda.